Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Métrica Científica na Metropolitana AM 1090 que o arreia em seu dia. De segunda a sexta, da uma, às duas da tarde. E às segundas e quintas, das onze da noite à meia-noite. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Métrica Científica na Metropolitana 1090, Rio de Janeiro.